A estação Neu é modular e você escolhe quais tecnologias você quer colocar dentro da sua estação. O cérebro comanda as tecnologias e também realiza a foc-terapia. Se você quiser associar um tratamento para o colágeno, o módulo Colagen se associa à sua estação com três tecnologias podendo ser colocadas. A radiofrequência TexCoach, o plasma de RF e a radiofrequência fracionada microagulhada. Se você quiser trabalhar celulite, você pode associar a vacu-terapia com o módulo CIRC. Aqui a gente vai ter a sinergia de três tecnologias de uso simultâneo. A radiofrequência, a fototerapia e a vacu-terapia. Fazendo um tratamento maravilhoso e rápido na modelagem corporal e celulite. Se sua paciente ainda tem flacidez muscular, associe o módulo FORPS. Aqui a gente trabalha a flacidez dos músculos e também com a corrente de eletrolipólise, a redução da camada de gordura. Tudo isso forma-se a nossa estação.